Fala galera do YouTube, bom dia galerinha Ó nós aí de novo Vamos mexendo numa reforma de uma cerca aqui galera Ó Asca quebrada e arame farpado Cara do céu, esse caba com a mão da gente Tá aí o meu curi, meu piazão aqui Dá um joinha aqui meu filho Pede um inscrito pro pai aí, joinhas Como é que faz? Se inscreve no canal, dá um joinha Só isso? Fortalece o canal do pai Hã? Ele tem vergonha galera, queria tanto que ele fosse um YouTuber Ele sabe fazer tanta coisa, mas ele morre de vergonha Ajuda aí Faz um pedido pra ele aí galerinha Faz um pedido aí falando Vamos Pedro, faz vídeo, sabe fazer tanta coisa Ele tem quantos anos você tem Pedro? 8 anos Ele tá aqui tirando o grampo galera Do arame farpado pra mim Ele vai tirando os grampos E eu vou enrolando os arame Ele tem muita coisinha pra nós fazer aí hoje Vamos tirar esses arame tudinho aí Arrancar essa seca que eu vou gradear aqui hoje O trator vai vir gradear Não é não Pedro? Ele tá aí pelejando aí pra arrancar o grampo Bate mais ele Bate mais o pregão De lá pra cá agora Bate de lá pra cá pra você ver Aí, agora puxa Aí garoto Aí, agora puxa